É, coragem é uma palavra que vem do latim cor agis, cor de coração, agis de ação. Então a coragem, ela é um contato profundo com o coração, não é ausência de medo. Ou a pessoa que é ausente de medo é destemida, e o destemido é suicida. É tão arrogante e tão prepotente que se acha maior do que qualquer perigo. O medo é um preservador natural da vida. Então a coragem não é um movimento ausente de medo. A coragem é a guiança do coração. Então mesmo com medo, eu sigo nesse sentido. Meu coração me pede, eu não conheço, não sei as bases, não tenho certeza, não experimentei, não estou certo que vá dar certo. 100%, então é natural, hesitação, algum medo. Na noite escura, do desconhecimento, a gente só consegue caminhar com segurança os 200 metros que o farol ilumina. Só caminhando aqueles 200 metros é que outros 200 se descortinam. Então a estrada, ela não se faz por antecipação. Ela não é possível perceber tudo, inclusive porque ao virar a esquina, você pode se deparar com uma realidade imprevista e desconhecida. Assim, a referência para a gente na vida não é o controle. O Espírito Dias da Cruz diz que nós não precisamos ter controle da existência. Como a impermanência é realidade da vida e tudo muda a todo tempo, ao sabor de várias circunstâncias, Então a tentativa de ter controle é a tentativa de limitar ou de impedir a liberdade do outro, que é guiado por uma carência íntima. Nós não precisamos de ter controle, nós precisamos de ter centramento. O centramento é a conexão com o centro. E é então ali, no centro, a gente é capaz de decidir a cada momento o que cada momento requisita. E qual é a referência para decidir? Além do conhecimento que esclarece e dos fatores que iluminam. É você estar em conexão. Como é que a gente sabe a cada dia que roupa que a gente tem que usar? Basta você olhar para fora e ver pela janela que tipo de clima que está? Isso está suficiente? Não, isso é um referencial, não é? Se você não tiver um meteorologista para te informar quantos graus está fazendo e você ter uma referência disso, você não sabe. Então, se você não tem nenhum termômetro e se você ainda não tem certeza de como está o clima, o que você faz? Vai para a prática, não é? Abre a janela, bota a mão para fora, estica um pouquinho o corpo para ver como é que sente, não é assim? Então, qual é o referencial para saber? É o sentir. A pele tem termorreceptores que nos dizem da nossa troca de calor com o ambiente. Se está alta ou baixa, se nós estamos doando ou recebendo, que é a sensação de frio ou de calor. Da mesma forma, nós temos receptores no coração. Para sentir a vida. Então, quando nós estamos centrados, nós sentimos o que aquele momento requisita. Talvez seja a hora do sim sim, talvez seja a hora do não não. Talvez seja a hora de caminhar, talvez seja a hora de recuar. Talvez seja a hora de fazer, talvez seja a hora de não fazer. Quando a gente se guia pelas receitas de bolo que padronizam o comportamento, a gente perde a referência. É o contato consigo mesmo que dá a cada instante a noção daquilo que deve ser. Então, a coragem é um movimento de força decorrente do contato do coração. Quem tem coragem para romper com a vida, na vida, está conectado com o sentido existencial. E assim transforma até mesmo as circunstâncias mais adversas em circunstâncias positivas. A seu próprio favor, não é? Quando a gente está no rumo do coração, até os ventos adversos trabalham a favor. Porque então a gente sabe regular a vela para onde aquilo vai nos mover.